Olá pessoal, tudo bom? E aí, está preparado para o vestibular e para o Enem? Que tal testar um pouquinho dos seus conhecimentos? Eu preparei para você um pequeno simulado baseado nos períodos do primeiro reinado, do período regencial e do segundo reinado aqui no Brasil. O link para esses vídeos vai aparecer aqui no card, tá? Então o que você pode fazer? Assista aos vídeos, dá like, compartilha com certeza, e eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, um pequeno simulado com 10 questões sobre esse período da história do Brasil. Respondendo o simulado, colocando seu e-mail, você vai receber em casa a sua resposta, o seu resultado, a sua nota, como será que você foi nessa provinha, nesse simuladinho do Enem sobre o período imperial no Brasil. Combinado, pessoal? Então, acesse o canal, assista aos vídeos, clique no link, responda o questionário, envia, que eu te mando as notas. E se precisar de ajuda, eu faço o feedback também. Eu explico lá por que você acertou ou por que você errou, principalmente. Combinado, pessoal? Vamos juntos construir a história. Obrigado, pessoal. Obrigado.